Boa noite a todas as pessoas que estão nos assistindo. É com muita alegria e satisfação que nós da Quadrilha Junina Tradição estamos aqui para juntos e juntas celebrarmos esse lindo São João virtual da Prefeitura da cidade do Recife. Um São João para aquecer o coração. A tradição já está se preparando, se concentrando para entrar em cena, para fazer uma linda apresentação para todos vocês que estão em casa. Mas eu gostaria de aproveitar esses minutinhos para falar um pouquinho para vocês da história da tradição. Tudo começou no dia 4 de fevereiro de 2004, quando um grupo de amigos, dissidentes, da quadrilha origem nordestina resolveu fundar uma nova quadrilha na comunidade do Morro da Conceição. O nome Tradição foi inspirado na Escola de Samba do Rio de Janeiro Tradição, que também foi fundada a partir de uma dissidência com a outra escola. Mas no início foi tudo muito difícil. Faltava componente para dançar na quadrilha, faltava espaço para os ensaios, faltava apoio financeiro, faltava mão de obra especializada para produzir a quadrilha. Mas nós tínhamos o principal, a coragem e a convicção de um grupo de pessoas que tinha certeza que era possível fazer uma quadrilha democrática, participativa, onde todas as pessoas pudessem ter vez e voz, onde o espetáculo junino fosse concebido e moldado por várias mãos, onde a gestão administrativa financeira fosse gerida por um colegiado de pessoas, de forma coletiva. Inspirados por essa convicção, o grupo foi se moldando e foi surgindo dentro da própria quadrilha excelentes coreógrafos, figurinistas, marcador, compositor, tudo o que uma quadrilha precisa para ir para a rua. Mas o sonho de ver tradição no Arraial só se concretizou no dia 9 de junho de 2004, quando nós fizemos a nossa primeira aparição para o público, com o nosso espetáculo, Ciclo Junino, Ritual e Festa. Um espetáculo simples, que falava das tradições e manifestações do Ciclo Junino, mas um espetáculo que tinha algo diferencial, ousado, inovador. E logo a tradição caiu na graça do público e foi aplaudido pela Atlítica Junina. Nesse ano, nós tivemos importantes conquistas. O nosso espetáculo rendeu para a tradição o primeiro lugar do Festival de Quadrilhas Juninas da Rede Globo Nordeste e o primeiro lugar do Festival de Quadrilhas Juninas da Fundação de Cultura da cidade do Recife, conhecido carinhosamente por nós, quadrilheiros, como o Pernambucano. O espetáculo, Ciclo Junino, Ritual e Festa, também rendeu para a tradição o vice-campeonato do Festival Regional de Quadrilhas Juninas. Era tudo um sonho que se tornou realidade. Uma quadrilha com apenas 4 meses de existência tem uma conquista a nível regional. Os resultados foram para além do esperado. E nós nos existimos de alegria, satisfação e orgulho por todas essas conquistas. É importante dizer que, nessa história, o Morro da Conceição também é fervecia por ter duas quadrilhas, duas das dez melhores quadrilhas do estado de Pernambuco. Nesse ano, a comunidade do Morro da Conceição se dividiu. Parte continuou torcendo pela quadrilha Fritriã do Bairro, a origem nordestina. E parte passou a torcer pela quadrilha Junina Tradição, a mais nova da comunidade. As lideranças comunitárias, por mais que tivessem as suas preferências, se mantinham neutras, torcendo pelas duas representantes do Morro da Conceição. É importante dizer que, naquela época, algumas brincadeiras ultrapassavam o limite do bom senso e da diplomacia. E várias foram as vezes que as lideranças comunitárias tiveram que intervir entre as duas quadrilhas, para que a gente pudesse continuar com o São João pacificamente. Hoje em dia, a maturidade, a experiência e o convívio diário fez com que as quadrilhas se respeitassem e convivessem como um coimã, se ajudando mutuamente. E o tempo passou, a tradição cresceu, amadureceu, aprendeu com a sua própria prática e escreveu importantes e decisivos capítulos de sua história de lutas e conquistas. E hoje nós estamos aqui, juntos e juntas, para com você, aí em casa, escrevermos mais um importante capítulo dessa nossa história, que é a participação nesse lindo São João virtual da prefeitura da cidade do Recife. Um São João que vai entrar para a história, um São João que tem a simbologia da luta e da resistência. Um São João que não é presencial, mas é virtual. Um São João que mantém viva e acesa a chama da quadrilha junina, dentro dos corações e das mentes, renovando as esperanças e alimentamos as nossas utopias de dias melhores, que virão em breve. Enquanto esses dias não chegam, nós estamos aqui, mantendo viva a tradição do São João, mantendo viva a tradição do fazer quadrilha. Nós vamos seguir a nossa caminhada, aprendendo, acertando, inovando, ousando, mas sempre prezando pela democracia, pela autonomia e a liberdade das pessoas. Porque para nós da tradição, o mais importante nessa nossa trajetória não são os títulos que ganhamos Brasil afora, mas sim as pessoas que nós conquistamos, pelo nosso jeito de ser e de fazer. Cada pessoa, do seu lugar e do seu jeito, escreveu um importante capítulo dessa nossa história. E nós vamos continuar escrevendo. E você, da sua casa, hoje, escreve essa história junto conosco. Para nós da quadrilha junina tradição, a oportunidade de participar desse lindo São João virtual tem a simbologia de reafirmar o nosso compromisso enquanto quadrilheiro, de continuar festejando o São João e dançando quadrilha, independente do contexto no qual estamos vivenciando. A tradição vai continuar presencialmente, virtualmente, mas sempre dançando quadrilha, alegrando os corações, alegrando as comunidades, celebrando o São João. Continuaremos utilizando a dança, o teatro, a música, como instrumentos de luta e resistência, festejando o São João, com alegria, satisfação e amor no coração. Alô Brasil! Com vocês, o nosso marcador, Bruno Henrique, para marcar a minha, a sua, a nossa quadrilha junina tradição. Para todas as pessoas que se encontram em casa neste momento, este é o presente da quadrilha junina tradição para vocês. O céu abriu espaço para uma constelação. O meu coração! O meu coração! Meu coração! Transporta de alegria, chegou o São João. O sanfoneiro! O sanfoneiro vai embalar, linda quadrilha que vai chegar, para brilhantar mais um São João. Vem chegando a junina tradição. Vem, minhas damas! O céu abriu espaço para uma constelação. Comemorando o São João 2019 com 2020. Transporta de alegria, chegou o São João. O sanfoneiro vai embalar, linda quadrilha que vai chegar, para brilhantar mais um São João. Vem chegando a junina tradição. Lá em cima! Abre a porta, deixa eu entrar. Hoje você vai ser o meu pai. Você que está em casa, é o meu pai. Vem, venha, com essa emoção. Vai ser eu e você no salão. Por que, quadrilha? Hoje a noite é de constelação. É noite de tradição. Chame esse público maravilhoso! Abre a porta, deixa eu entrar. Hoje você vai ser o meu pai. Vem, vem viver! Vem viver comigo essa emoção. Vai ser eu e você no salão. Hoje a noite é de constelação. É noite de tradição. Hoje a noite é de constelação. É noite de tradição. E agora é a condição! Vem dançar! Vem dançar! Vem! Vai bombar! Vai bombar! Fazer o quê? Fazer o quê? Bombar! Bombar! Vem! E hoje a festa é de arrombar! É a festa da quadrilha jurídica tradição! Especialmente para você que está em casa! Bombar! Vem da tradição! Quantas estrelas do céu! E com a lua passeia! No terreiro! Só para o momento! Minha salva! Para o centro do arrauão! Meus carvalheiros! Minha salva! Mua! Nome! Nome! Sorte! Nome! 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 Viva, viva, viva E pode Meu São João Eu cheguei agora São João, dois filhos e vinte Especialmente pra você Meu São João Preparou para o túnel Sem São Pedro fechou a torneira Fechou a torneira Um barco de diversões Um carro a céu de diversões Para levar os corações Isso é feio É noite de São João É noite de São João Ouvir a gente Presta atenção A luz pra festa A luz pra festa A luz pra gente Presta atenção Beleza a vontade E olha só E olha só E olha só Vem Prefeitura da cidade do Recife 2020 Fazendo o seu show Especialmente pra você Que está em casa Primeiro casal A presente no arraial Pronto 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 Vem no chão, no minutinho, agarradinho, vem minha noiva, Carmen Costa, e meu noivo, Rodrigo de Ganha, e Votinho do Reino. O inferno, a canteira de atuções, o céu bonito, a salvação do ar, Sérgio Gares, com força, vai em cima. Vá, responde o ar, quadrilha junina tradição, 2020. E com vocês, vem para vocês, a rainha G da quadrilha junina tradição. Mãe Bela, espalhando brilho e beleza por clã no salão. Ela surgiu em selas da tradição. E ele cantou espalhando seu grito como o salão. E em frente estou, e em meu coração é a minha tradução. Olhe lá! Clima e pê! Siga a minha reina! E gira, 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 e gira! Iluminando a ralhão! Mãe Bela, espalhando brilho e beleza por clã no salão. Neste momento! Vá! Vem! 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 Vem dançar esse São João junto comigo! Vem! 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 Quando te vi, a primeira vista me apaixonei. E o meu coração a ti eu entreguei. Foi forte demais, não deu pra segurar. E como uma fogueira invadiu meu coração. Me fez viajar para o sonho de uma noite numa noite de São João Pra esse mundo colorido dessa gente que não para de dançar Acenda a fogueira que é São João Que sonho lindo e desse sonho não me deixe acordar Olê, leô, ler, 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 ler E vamos lembrar este sonho lindo, juntinho comigo, vem! E vamos comemorar o casamento na quadrilha, junho na tradição! Simora! O que é de melhor? Um pessoal que está em casa, pode cantar! O sol, o sertão e as estrelas, pra você viajar, pra gente se perder, e se encontrar... Viu o casamento de pão? Vida, boa, festa e paz, nossas brincadeiras ao entardecer, vida, boa, é bom... São Paulo do Recife, que encanta o coração! Simora! Quero festejar, pra você me lembrar, pedir um maraízo, pra gente se encostar, uma viola tocar, melodias pra gente dançar... A perigo das estrelas! A luz ilumina... Vida, boa, festa e paz! 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 Eu quero escutar o nome da quadrilha Junto pra sobra, sai em casa Lentinho, lentinho Tradição E o que? Eu quero ouvir Sejam felizes Pra você São João do Recife da UFINITI PÁ Tradição Viver nas palmas Mexendo atrás Viver nas palmas Mexendo atrás PÁ, PÁ, PÁ Sonho, PÁ E debruçando Viver o povo No sonho, PIA Você se passa Minhas palmas Meus cavalheiros Especialmente pra você Que está em casa Viver, PÁ Música Viva, PÁ Viver, Viver, Viver Viver, Viver Música Vai, vai, vai Vai, vivem, 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 vivem Desce seu juro Eu vou brincar de amor Desce seu juro Desce seu juro Desce seu juro Viva Simbora, simbora Viva pro meio Viva pro meio Quadrilha É brincadeira pra cá No correio elegante Regadinho E segue a roda No correio elegante Regadinho No recife No recife No recife No recife No recife Abre a roda Viva 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 São João Viva São João do recife 2020 Simbora, simbora, simbora Simbora, simbora Simbora pra litor Pra vocês Pra vocês Viva Viva São João Esse ano completamente diferente Vocês vão ter a gente aqui Viva Grande roda Grande roda Grande roda Viva 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 Retornei Olha a cobra! É piquina! Se ajudarem! E quem é? E quem é o morcador? Simbora! Simbora! Vá! 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 Cavalheiro descendo, deixa as damas lá na frente! E gira! 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 As damas vão cumprimentar todas as pessoas que se encontram em casa. Vamos lá! E agora vejam os cavalheiros! Simbora! Simbora! E gira! Vá! 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 E pisa! E pisa! E pisa! E pisa! E pisa! Vá! 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 Cavalheiros, cumprimentem todas as pessoas que se encontram em casa neste momento! Um, dois, cinco, cinco, cinco! E vamos continuar dançando, brincando, pulando e se apaixonando! Quoutrilhas juni na tradição! Pó! Me vem nas provas! Vasito Acaia! Me vem nas provas! Vasito Acaia! Mertia Marie Senhora Vá San João do Recife 2020 Viva 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 É muito amor no coração Espera que tem beijo Não pode não Somos voivos Alegria Alegria Viva 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 Não para não Não para não Viva 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 Sua barrilha e para sempre Nas calmas Simba Simbora, 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 simbora Você é o padre, isso aqui da Bolivar Vamos ver Olha toda É mentira Simbora a tradição Viva, 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 viva Não acabou não, não acabou não Bora, 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 bora Mais boa, mais boa Tchau, tchau Chama o pessoal que está em casa Simbora Vem fazer parte dessa festa você também Seu padre Abençoe a todas as pessoas que se encontram em casa neste momento Seu padre A intenção é curtir, brincar, dançar, se apaixonar comemorar o São João de uma forma completamente diferente e é a foto é boa São João 2020 da cidade do Recife ela passou passando a minha roupa rodando a saia rola não vai girar nenhum amor um beijo na boca um beijo no tempo olha o serrote olha o serrote vai, vai, vai se não a noite nunca vai se acabar morena, volta até o dia clarear se não a noite nunca vai se acabar vai acontecer vai acontecer vai 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 é Vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, 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 vamos lá.